Abertura Abertura No!! Ahhhhh, ahah! Pelo tempo não, ele é batista. Dai, dai, dai. E aí, do Rick. Ahhhhh. No. Não. Não, não, não... Eu diria Almoino in verde! como é que se chama? Vangarif. Mas me servam! Cosa? Que eu faço? Munzeddo! Munzeddo a mim? Si! Ha! Nessuno tem coragem! Ha! É que sou eu, Munzeddo! Al... Qual é? Ahahahah 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 Ahahahah